E aí seus lindos, hoje vou estar mostrando pra vocês como fazer o mini avatar 100% grátis pessoal Eu já estou aqui na minha parte do avatar e estou na minha conta secundária Onde eu não tenho nenhum item pra mostrar pra vocês que realmente funciona Vamos clicar na parte do mercado E a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui nessa bússola E você vai estar pesquisando pelo nome Harley Benz Do jeitinho que eu escrevi aqui em cima Depois que você der o enter, vão aparecer aqui em primeiro lugar duas skins As duas são grátis Mas meu, qual que é a diferença de uma pra outra? A diferença é esse shortzinho Um shortzinho ele é preto e o outro é amarelo Na nossa skin não vai fazer nenhuma diferença Então você pode pegar qualquer uma das duas, tá? Porque a gente vai usar roupinha então meio que não vai aparecer Eu gosto mais da preta, só que gente não estava aí carregando Só que corre igual a amarela mesmo Então eu vou estar usando a amarela Pra pegar você vai clicar no botão verde que está escrito grátis Depois é só clicar aqui na opção de obter E vai aparecer com compra realizada, pessoal Agora a gente vai voltar aqui nessa parte da bússolazinha E a gente vai estar pesquisando pelo nome Turkey ou Peru Eu acho que tem que pesquisar por Turkey que aparece, tá? Não sei se Peru também aparece E vai estar aparecendo ali, ó, esse Peru que está escrito grátis Esse primeiro aqui, pessoal Você vai estar clicando nele Ele é um dos meus itens favoritos aqui do Roblox Que ele é muito engraçado E ele é bem pequenininho, tá? Ele vai ser bem importante, inclusive Você vai clicar aqui, olha, nesse botão que está escrito grátis E vai clicar nessa opção aqui que está escrito obter Você vai esperar e tem que aparecer ali em cima que a compra foi realizada Senão você tenta pegar de novo, tá? Depois a gente vai trocar aqui de mercado Para a parte de personalizar Depois que você clicar aqui A gente vai clicar na opção de cabeça e corpo E a gente vai estar começando a customizar a parte do tronco Que é essa daqui, pessoal O tronco que a gente vai usar é do Chibi Dog Que seria do Harley Base, tá? Eu não sei porque muda o nome, mas é isso aí, tá, pessoal? O nome fica diferente mesmo Depois vamos agora colocar o braço esquerdo primeiramente Também do Chibi Dog Que é esse daqui, olha Como já mudou bastante Bem diferente Vamos também estar equipando o bracinho direito Do Chibi Dog, tá? Ele fica bem fofinho, gente Olha como já parece um plush Depois a gente vai vir aqui na opção da perna esquerda E vai estar equipando a opção do turkey, tá? Depois vamos na perna direita E também tá aplicando a opção do turkey Olha como ela já ficou bem peculiarinha, gente Já tá muito bonitinha Mas pra ela ficar ainda menor Vamos na opção de construir E nesse primeiro aqui que é o triângulo Você deixa no menor E nesse quadrado você tem que deixar aqui, olha No menorzinho E aí aqui você pode deixar ou mais magrinho Ou mais fofinho Eu vou deixar aqui no meio, tá? Que fica um tamanho bacana E se você quiser você também pode diminuir o tamanho da cabeça dela Eu vou deixar assim mesmo Porque não tem problema, pessoal E agora a gente precisa esconder essas pernocas aqui de frango, literalmente Porque senão fica meio estranho, né? Pra isso você tem que vir na opção de roupa Só que como essa conta aqui Eu não tenho nada de nadica Vocês podem ver que eu realmente não tenho nada de nadica, pessoal Eu não tenho nenhuma roupa Porque essa conta é nova Então eu vou mostrar pra vocês como pega Você vai vir aqui na opção de mercado E aqui você vai estar vindo na opção de roupas Que é a terceira opção aqui E aí você vai clicar pra filtrar nesses três tracinhos aqui O primeiro filtro é vir aqui na opção do criador E você vai escrever como Roblox, tá? A gente vai pegar as roupas 3D do Roblox Depois na faixa de preço Você vai colocar 0 e 0 Vai abaixar E aí você vai estar colocando, gente Por criação recente Não, acho que é a melhor relevância mesmo Porque recente é piorzinha, tá? Vamos deixar em relevância E aqui já vão aparecer todas as roupas Que você pode estar pegando, pessoal E aí vai do que você achar melhor Vamos então já começar pela calça Temos primeiramente essa daqui preta Olha, fica bem bacaninha E aí você pode estar explorando o que você quiser Tem essa aqui que eu achei que ficou um pouco melhor Eu não gosto desse símbolo do Roblox escrito E tem outras pretas Como essa e a outra, tá? Essa também fica bem legal Só que ela fica um pouquinho mais franzidinha Eu confesso que gostei mais dessa daqui Ela se chama Calça de roupa de mergulho preta Caso você queira estar pegando a mesma roupinha que eu, tá, pessoal? Você pode agora aqui em equipar E tá clicando em obter Que ela já vai ficar no nosso personagem E tem que estar escrito que a compra foi realizada Agora você pode colocar a roupinha que você quiser Ou seja, a blusinha no caso, né? Ela tá com essa daqui Mas tem uma infinidade de roupinhas, tá, pessoal? E aí você escolhe a que você gostou mais Essa verde água é uma das que eu gosto mais Eu acho ela bem bonitinha Mas tem essa daqui também, olha Vermelhinha com branco Que eu amo Eu sou apaixonada nessa também Mas eu vou estar colocando aquela ali de cima mesmo Que é a verde água Que vai ficar bem fofinha Porque eu quero deixá-la com aparência de criancinha E bom, agora a gente vai pra parte dos sapatos Porque, vamos ser sinceros, esse pé ali ficou meio estranho Vamos estar clicando ali, ó, pessoal Arrastando pro lado e clicar na opção de sapatos E aqui vão aparecer alguns sapatos Eu vou estar mostrando todos eles aqui pra vocês Mas você põe o que você achar melhor Eu vou colocar, acho que... Tem esses dois brancos Mas eu acho que eu gostei mais desse outro branco aqui, olha Achei ele bem bonitinho, né? Ele fica lisinho E é só você clicar ali pra estar resgatando ele também, pessoal Além disso, você pode ficar à vontade pra pegar os acessórios também Inclusive as faces grátis Tem várias faces grátis que são bem bonitinhas Inclusive essa daí que eu tô mostrando pra vocês Eu gosto bastante dela Vou estar pegando ela E também pegar os cabelos, tá? E você pode decorar do jeitinho que você quiser Porque tudo agora tá filtradinho como grátis, tá? E esse foi o resultado final, pessoal O que vocês acharam? Ficou bem bonitinha E agora eu vou estar entrando dentro de um jogo Pra gente estar testando e ver como ela fica Olha só, pessoal Que bonitinha Ela fica bem pequenininha E eu adorei o resultado final Coloca aí nos comentários Se você gostou, pessoal Se você vai tentar fazer essa mini avatar grátis Pra você que realmente é um lindo ou uma linda E chegou até o final do vídeo Comente a palavra mini aí nos comentários Que todo mundo aqui comentava Tá dando um likezinho E pra você que quer aparecer no final do próximo vídeo Comente a hashtag Minota Então super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau